Olá para todos sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo o crente pode ter medo de morrer ter medo da morte é pecado é pecado ter medo de morrer mesmo tendo a certeza da salvação vamos ver o que diz a bíblia se é pecado ter medo da morte ou se devemos ter medo da morte ainda que não seja pecado pois vamos morrer tendo medo ou não quem deveria ter medo da morte são os ímpios pois eles vão para o inferno mas só que na maioria das vezes eles nem sabem que vão para o inferno pois uma grande parte não reconhece que é pecador para quem não conhece o evangelho pecado é matar roubar enganar os outros né mas para ir para o inferno não precisa ser tão mal assim como alguns pensam e já o salvo passa da morte para a vida paulo tinha certeza que era salvo a ponto de desejar partir para estar com cristo veja que ele disse romanos 1 verso 21 ao 23 porque para mim o viver é cristo e o morrer é isso podemos aplicar isso podemos aplicar para todos os salvos para todos aqueles que tem certeza da salvação mas se o viver na carne me der fruto da minha obra não sei então o que deva escolher mas de ambos os lados estou em aperto tendo desejo de partir e estar com cristo porque isto é ainda muito melhor paulo deu o exemplo de ter a certeza da salvação paulo estava convicto que era salvo e para ele partir para morar com cristo seria melhor mas muitos hoje tem medo da morte ou a maioria talvez alguns porque tem filhos para criar deseja ver seus netos crescidos e muitos é por medo mesmo mesmo tendo certeza da salvação alguns tem medo da morte a morte não fazia parte do plano de deus mas foi necessário por causa do pecado de adão e eva a morte veio como consequência do pecado por isso todos devem morrer todos passarão pela experiência da morte temos apenas três exceções duas já aconteceu e uma ainda vai acontecer né pessoas que não morrerão eles estão lá com corpos glorificados e transformados porque carne e sangue não entra no reino de deus e a outra exceção será no futuro será no arrebatamento da igreja os salvos que estiverem vivos serão arrebatados sem provar a morte então são apenas essas exceções tanto eu como você que está me ouvindo a única chance de nós não passarmos pela experiência da morte é cristo voltar estando nós ainda vivo se ele voltar enquanto enquanto nós estamos vivos seremos arrebatados sem provar a morte caso contrário passaremos pela experiência da morte porque a morte passou para todos os homens como consequência do pecado podemos provar na bíblia romano 5 verso 12 veja aí pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens e por isso que todos pecaram a prova que todos somos pecadores é a morte a morte entrou por um homem que foi Adão pelo pecado de Adão a morte entrou no mundo e passou a todos os homens porque todos nascem com a natureza do pecado que herdou de Adão e a prova que herdamos a natureza pecaminosa de Adão é a morte por isso todos morrem apenas as exceções que foi citado e se não existisse a morte? a morte é necessário para que o salvo ressuscite com o corpo transformado livre do pecado livre da possibilidade de pecar se não existisse a morte todos nós seríamos pecadores eternos viveríamos na nossa carne sofredora lutando para não pecar viveríamos para sempre com este corpo pecaminoso e haveria sofredores eternos quantas pessoas que sofrem no mundo com sofrimentos diversos seriam sofredores eternos pessoas que iriam sofrer para sempre existe um ponto de interrogação no pós-morte o que a pessoa vê quando morre? será se ela vê a sua alma deixando o corpo? na parábola do rique Lázaro diz que Lázaro, que era salvo foi levado ao paraíso pelos anjos mesmo que seja uma parábola mas uma parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade isso indica que o salvo não vê nenhum monstro em forma de esqueleto como a foice na mão como essa figura que você vê ele vê anjos se alguém vê esse monstro então seramos pecadores na sua morte o salvo não pode ver monstro ele vai para o paraíso então ele vê anjos conforme na parábola eu tenho um cunhado que morreu no final de dezembro agora 2022 de 2022 e veio um irmão aqui usado por Deus um dia antes dele morrer e este irmão viu o céu aberto para recebê-lo e alguns testemunharam ter visto algo quando teve a experiência de ter morrido e voltado ao corpo uma médica contou para minha irmã para minha irmã biológica que ela morreu de dengue e ela foi no lugar que suponho que seja o inferno ela viu o irmão dela e ele gritou para ela vai embora vai embora sai daqui e ele mandou ela sair dali e ela voltou para o corpo ela morreu no hospital e daí os médicos que estavam lá disseram nossa você teve sorte você tinha morrido os próprios médicos afirmaram para ela que ela tinha morrido e tem uma irmã da igreja aqui da Assembleia de Deus ela falou que morreu num acidente de carro e ela viu o céu ela viu o corpo a alma separando do corpo e ela voltou e tem inúmeras experiências no Youtube tem muita mentira de arrebatamento testemunhos mentirosos mas fazer o que? a gente conhece muitos relatos se você teve uma experiência ou conhece alguém que teve pode escrever nos comentários para lermos que é muito bom se o salvo vai para o paraíso o perdido vai para o rádio se baseando na parábola do rico e Lázaro Jesus disse para o ladrão arrependido que estaria com ele naquele mesmo dia o ladrão arrependido a sua alma ia com Cristo para o paraíso naquele mesmo dia então existe vida sim após a morte de imediato então não é pecado ter medo de morrer somos seres humanos somos limitados temos as nossas limitações tem medo de morrer isso é algo normal nem todos mas eu creio que a maioria mesmo de crentes que tem a comunhão com Deus às vezes tem medo por algum motivo quer viver mais quer criar os filhos quer ver os netos crescerem quer trabalhar mais tem projetos ainda aqui na terra então muitos é por algum motivo e a maioria é por medo mesmo mas tendo medo ou não vamos passar por essa experiência ao menos que Cristo arrebate a igreja com a gente vivo com nós vivos senão vamos passar pela experiência então a esperança do pós-morte é a mesma que Paulo teve a vida eterna estar com Cristo todo salvo que está convicto da salvação a sua esperança está em Cristo Paulo diz que a nossa cidade está no céu onde esperamos o nosso salvador Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso então Paulo sabia que quando partisse a esperança dele era o céu e quando partisse ele teria um corpo semelhante ao de Cristo um corpo ressurreto transformado glorificado sem chance nenhuma de pecar por isso que temos que morrer temos que morrer para ressuscitar com o novo corpo conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15 versos 52 53 54 naquele trecho ali que o corpo o salvo vai ressuscitar com o corpo transformado por isso que é necessário morrer a morte nada mais é que uma passagem daqui da terra para o paraíso morre aqui apaga aqui e aparece lá então não deveríamos ter medo de morrer então é só então dá um joia se você gostou para ajudar a divulgação e se não é inscrito se inscreva posto 4, 5, 6 vídeos por semana de acordo com a disponibilidade e até o próximo e até o próximo